Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou falando, você vê qual que você gosta aí de suporte. Nautilus. Bom. Leona. Muito brabo. Ah, peraí que eu tô passando pela ordem de maestria aqui. Jana, e Jana, e Jana? Mêêê, qual é a Piri Johnson? Uma geninha, uma iomizada, não? Mêêê, não, eu odeio esses bonecos, né? Mêêê, aí, bato pra conceito. Aí preconceito, eu tenho que gostar de jogar com todos os bonecos? Mêêêê. Não, mas na moral, Jana não tem erro, Pato. Jana se vira roubado. Pato, você só tem que dar W nos caras e me estivar. Por isso, velho. Eu não botei bot, ô animal. Ah, foda-se, vai na próxima. Acho que não vai dar pra jogar o outro. Oito horas eu tenho negócio. Aí, Pato, pra top. Já vai com aquele barrocai criminoso. Meu amigo? Mano, a puta. A puta vasta? Ó, mundo. Doutor mundo. Não, 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 não. Mundo, 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 mundo. Mundão, mundão. Mundão, mundão. Eu vou falar. O título desse vídeo vai ser How to play Season 2 Heroes. Eu vou jogar de civil, que civil não tem erro, velho. É o erro na roubada do outro. Boa noite, caros amigos. Boa noite, meu nome brilhado. Caralho, pegadinha esse chat aqui. Eu vou mandar todo mundo tomar no cu, só pra não perder o... Vamos todo mundo tomar no cu. Pato, me manda uma skin. Não tem dinheiro não, filho. Eu tenho filho, porra. É, vou dar um danoninho pro meu filho ou uma skin pro Pimp? Vem, aí vamos desquizar, Dan. Aí o seu editor, se ele for esperto, ele vai pegar essa frase, vai botar Pato Papão, deixa o filho passar fome pra botar RP no LOL? Interrogação. Aí já vai botar o conselho tutelar na casa do Pato. Conselho tutelar. Pra tutelar. Eu vou passar um ad e vou no banheiro rapidão, Pimp. Vai lá. Eu vou fazer o chat do Pimp, do Papo, do Pato e de novo. Alô, boizão! Nove? Novecentos e... Noventa e nove? Nove? Pimp tá do quê? Rodinho civil, meu mano. Tá pronto pra ser o tio do churrasco. Qual é a X-Touro? Aí tu tá no trolho do brulhos? Alô. Alô. Saudades de você, hein, AXT. Cubate, sente sua falta, meu mano. Tamo te esperando. É. Ele tá no chat? Tá pronto pra ser o tio do churrasco. É, chegou me farpando. AXIS que aguarda todo dia de manhã pra lavar o calçado e jogar dominó na praga? Pô, tô falando o quê, velho? Chegou no chat dele um cara de energia e ele fica como? Na criticância. Aqui que ele devolve, pega o recarim dele. Criminoso! Meu amigo! Ele vai gancar, Fih? Em vez dos caras terem medo, é o time dele que já fica desesperado e fala, meu Deus, velho. Eu vou dar não. Hop Flash. Remake é só com... Nossa, pode dar remake aí. O cara tá bêbado. Caiu com a AXT, tô falando dele. Cole com os anônimos aí na live. É. É só falar AXT aqui como? Já pega um support aqui, full Heineken. Atacou a passiva da Heineken. Nossa, não dá pra dar remake. Que legal. Vem aí, PogChamp, hein? Aí! Caralho, velho. Satisfação. Satisfação total. Mais um ano se passando. Coletividade na quebrada. Pita, aí já saiu. Já quitou duas vezes, já, hein? Morreu! Toma, XT! Alô, mais um! Joguei muito. Aí, ó. Tá tomando o Counter-Jungle até dizer chega. Antes tarde do que nunca. Fala, tu. FDP. Chama de cagão, Pato. Você vai deixar, mano? Quem chamou de cagão? Fiora no all, velho. Ah, Pato, na moral, mano. Oh, na moral, na moral, na moral, Pato. Na moral. Tu tem que parar com isso, cara. Na moral. Começa a jogar com o Barral habilitado, Pato. Barral, velho. Mistrim fica melhor sem Barral. E o cara que cai contra e quer só um salve do Pato? Aí, infelizmente, ele vai pagar pelos outros otários que tem no mundo do League of Legends. Infelizmente, a vida é assim, velho. Muitos pagam pelo erro de poucos, tá ligado? Então, você tá crucificando as pessoas boas pelas ruins. E eu tentei, velho. Eu tentei. Eu tentei deixar o Barral, mas... A crucificação é inevitável, velho. Ah, a crucificação é elevada demais, velho. Aí não tem como, velho. Um ser humano com... Eu não quero ter que pagar um psicólogo, tá ligado? Mas por que você fica tão tiltado, velho, com os caras? Ah, velho. São muitos anos de YouTube, né, velho? Então vai saturando. Nossa, eu me matei pra matar. Porf. Você viu o que eu fiz, Pato? Você nunca roubou o drag? Caralho, jogou muito. Eu matei o Django. Eu matei o Django e o Azinho roubou o drag. A Sejuca já voltou e deu duas assist, Pato. Sem querer farpar o seu Nunu que vem sempre aí no auge, mas... Cuidado esse cara aqui, hein? Pô, mas na moral, o palito nível 6 é roubado, hein, mano? Eu queria saber jogar de Fido o Django, eu acho da hora. Mentira, eu acho da hora qualquer champion que ninguém joga, porque eu sou um hipster fudido. Quer ser diferente de todo mundo e falar que joga... Que perde porque joga com o champion que... Contra a champion quebrada. Essa é a verdade. Vai ser far pros hipster. A verdade foi revelada sobre o Pato Papão. Vai ser far pros hipster. Eu sou hipster, e aí? Eu nunca vi um hipster que malha. Não, mas eu sou um da nova geração. Tô aqui em Nariguto. Entendi. Ai, Pato. E aí, mãe? Suave? E aí, mãe? Fazer espirinho, viu? Que? É? Boa, toca aqui, mãe. Boa. Calabresa. É. E uma de milho com catupiry. Nossa. Mãe, tô jogando com o Pato Papão. Salve, mãe. Minha mãe te mandou um salve, Pato. Peça o Pato, mãe. Primiloso, mãe. TP bot? TP bot? TP bot? TP bot. Já fui, então. Meu, e o Parito também. Bora, Pato. Ultou. Ultei. Pato, na velocidade, como ele vai... Ah, velho. Isso não pegou, não. Você sabe disso. Por que você ficou parado? É bug, porra. Esse jogo é todo bugado. Ainda roubou meu carro, velho. Vai, 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 Pato. Vai, Pato. Por que a torre veio em mim, velho? Porque você tá de coisa. Me... Viu de casa do Bahia? É que eu preciso de CDR. Ih, tá tiltando as lendas. Velho, me chutou. Meu suporte é muito ruim, velho. Não, e eu não tô zoando, velho. Vai, cara. Aperta R aí, caralho. Minha motivacional. Foi ajudar o Pimp, fui menosprezado, xingado, crucificado. Mano, pega o level 11, nunca. O que foi? Oh, my God. Pimp, what was that? Ah, vai tomar o cu, Fido. Tu é muito ruim, cara. Brincadeira, Fido. Tiltando as lendas. Quase. Como assim, tiltando as lendas? É entretenimento. Sabe que eu tô puto com o cara, velho? Pato. Eu não tô jogando no meu elo. Eu não tenho direito de xingar o cara. É o roteiro. Foi roteiro, roteiro, velho. Eu ainda vou mandar um. Boa, Fido. Sabe por quê? Porque mesmo tendo dado errado a segunda parte da Play, a primeira deu muito bom, porque eu peguei um neutralizado na Kate. Só do Fido fazer isso, mano, o cara já merece. Pogers do Mere. Pogers do Brogers. Você não viu o gol que a Sejone fez aqui? Não vi? Foi de letra? Meu amigo, foi na gaveta. Pique a XT? Pique a XT? Pique a XT? Meu, caralho. Então não foi caixa. Meu amigo. Meu amigo. Você... É... Pique a XT jogando bola. Cada chute é o narrador. Bandeirantes, né? Não. E a XT fica na live que não sei o quê. Eu era jovem. Nossa. Eu jogava uma bolinha, não sei o quê lá. Ai, jogava uma bolinha. Ai, roubou. Roubou o barão. Roubou. É incrível, Tixinha. Meio que quando o pai jogava bolinha, ele não dava aula. E o pai jogava, não sei. O pai jogava. É palestra. O pai palestrava. O pai jogava. E meio. Vamos marcar o foot dos streamers. Ele já... Tec Johnson no gol. É, ela tá um level assim. Ih, perdeu a catapa. Eu jogando de fiora. Isso tem mais 3 a 7, hein? Caralho, o Pimpimenta ficou até quieto. Concentrou lá. Caralho, hein? Ó, ó. Eu tô sem TP. Acabei de usar na lane. Foda-se, pato. Foda-se. A gente mata. Acabou. Caralho, vou usar minha runa. Ah, fiz a minha, pato. Pô, moleque. Que brincadeira, meu mano. Onde eu tô... Patinho, patinho. Ai, eu tô tão feliz, pato. Começou tudo dar certo aqui no meu game, mano. Peguei kill. Nossa, cara. Satisfação, velho. Queria agradecer aí, palito. Fiquei do Tix. Seja o Uca que caiu, velho. Voltou, mano. Você é louco. Satisfação. Aí sabe o que faltou, pato? O AXT não, mas na época que eu jogava bola, tinha essa música aqui, ó. Do moleque na quebrada aqui, ó. Nossa, nostalgia. Gate. Day slow, day slow. Tô rilando, tô rilando. Day slow, day slow. Opa. Morri. Morri. Morri pra caralho. Sem time, né? Minha bot, minha bot, minha bot. Ah, boa, boa, boa. Se vira muito roubado, não tem como. Você ganha, você farma. Você perde, você farma. Final do jogo, vitória. Então farma aí, mano. Farma aí, leva a torre. Porque aqui azedou bonito. Morreu todo mundo e mais um ainda. E mais um ainda? E mais um. Todo mundo e mais um. Morreu super cheio. Aí, pato. Você quer que eu pingue meu gold agora ou depois? Agora. Ô, loiro. Vamos transformar esse gold aí em alguma coisa? Nossa, vou até abrir outro... Olha esse fiddle, véi. Me! Vai me... Me! Nossa, meu... Meu o quê? Dá uma pedrada boa no barão, ó. Nossa, que arriscada essa cara. Espero que o cara tenha svaite. Ai, 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 patinho. Não! Nossa! Ai, eu me matei pelo cara, velho. Como eu sou burro. Me matei pela serjuca. Essa é pra quem criticou a build aí, rapaziada. Beijo. Pimenta é uma tossida e um pulmão ao menos, velho. É uma risada e um pulmão. Pode fumar esse derby aí, Pimenta. Qual foi? Mano, é derby, fio. Só na limpeza nasal aqui, pato. Ô, esse drag é bom pra mim, hein, bicho. Drag aí vai dar uma velocidade, hein? Vai dar um up. Olha as aventuras. Turbinada aí, hein? Ô, vamos no mid, vamos no mid. Eu tenho ult. Ei, caralho. Vai deixar os caras baterem assim em mim, pato? Nunca que eu vou. Mas aí eles estão batendo assim em mim. Toma. Ah, não pegou. Eita, porra! Meu, caralho. Boa, boa. Tanca, tanca, pato. Tanca, tanca, tanca. Tanca, tanca, tanca. Mas cadê os mini, velho? Ó, o mini ali, ó. Mas aquele ali não tá tirando a armadura da torre, pô. Aí é o de pato. É o de pato. Pera aí, então, que eu vou ficar foo aqui. Aí, NA, pato. Aí, bate esse feed aí. NA nada. A play foi boa, é. Não vem solo. Se você... O maluco mandou um cagão e só vem... Com o amigo, porra. Se fosse boa, você estaria vivo, né? Sem querer falar... Com o amigo até eu, porra. Eu quero ver o vindo. Então, bora. Bora, pato. Quem que você quer pegar? Fala pra mim. Não, já tô indo, velho. Não, fala o nome. Me dá nome, me dá nome. Fiora. Fiora? Tá, então bora. Não, eu sou seu pet. Vai, pato. Deve estar com o amigo, né? Vai, eu sou seu pet. Vamos bot, vamos bot, vamos bot. Tudo que você fizer, eu vou atrás. Eu vou ficar escondido. Puxa o wave, puxa o wave. Cara, eu vou achar que é só tu, mas é tu e eu. Fala assim, reporta se vir, caiu. Ah, você não tem arma, né, pato? Ah, velho. Como é que eu faço vir, pato, cara? Aí, bora, bora. Mostra pra eles, pato. Vamos, pato. É, o cara esquivou. Tá 1 barra 9 barra 1, velho. Esse cara deve estar xingando ele até. Caralho. Toma. Ih, caralho. Não consigo clicar nos caras, velho. Eles nascem mortos já. Na trivela ainda, velho. Pato, você não me salvou! É, irmão, eu flechei. Eu dei o meu melhor pra te salvar. Cara, eu tomei 2 ignite. Um do Yash e um da Lutz. Vai tomar no cu, porra. Como é que eu jogo assim, Pipe? Porra. Olha o Fido ganhando o jogo. Olha como o Fido é roubado, pato. Esse cara vai ganhar o jogo solo. Isso aqui é diamante. No challenge, ele nos caras iriam focar ele ali. Não ia nem deixar ele ficar ali. Mas como é diamante, olha lá. Vai anotando as dicas aí, rapaziada. Olha lá. Zônias. E nem a Fido também, né, velho? Esse Fido aí tá com defeito. Eita. Ih, caralho. Causou um prejuízo, hein? Chegou. Pimp, fleche, quê? Vai, Pimp. Não deixa isso lá ver, não. Eu ia flechar ali, mas faltou bolas, velho. Confesso. Matou um, matou dois. Olha quem chegou. Quem chegou. Quatro papéis. Quatro papéis. Na velocidade. Errei. Vou startar, hein? É. É, tomei tudo. Ponte de lava me comeu vivo. O Pimp concentrado. Na gameplay deu o quê? É. Quando os caras gastam tudo no mundo, fica fácil, né? Esse Snare da Lux que ninguém sabe de onde veio. Usou o Shield. Mandou o Boomerang. Boomerang pegou. Boomerang que vai, que volta. Voltou. Estilo escudo do Capitão América. Mandou uma, duas, três. Foi pra cima. A Kayten tenta segurar, mas não consegue. Vai o Pimp. Pimp Johnson. Deu o quê? Deu dois quê? Mais um outro ataque. Jogou o Boomerang. Errou. Kayten esquivou com uma estrela. Mandou um joinha. Tá dois levels na frente. A Kayten continua farmando. Pimp Johnson manda a dancinha. Tudo desrespeito. O top foi pra cima. Jogou o quê? Pimp Johnson. Farma nos Minion. Pra Rilak. A Kayten tá ali no X1 insano contra a Super Catapa. Joga outro Boomerang. Não consegue. Nasceu o time. Nasceu o Yasuo. Já vem o Yasuo. Yasuo pra cima. Jogou pra cima. Botou em frente o vento. Botou o negócio. Morreu. Pimp Meta. Vai pra em que matou. Gol do Pimp Meta. E já nasceu o time de bambu. Pimp Meta jogou o Deragat Johnson. Deu um petardinho na Fiora. Deu um Deragat Johnson no outro. A Fiora vai pra cima. Ela tenta. O Pato nasceu. Não sabe o que tá acontecendo. O TP vem descendo. Eu tomei. Eu fui comprado. Não foi não. Comprar. Não comprou. Foda-se. Foi o... Vai ajudar. Chegou. Não. 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 Hoje não. Hoje não. Hoje não. O Pimp Josa tá vivo. Velho, vai tomar. Mata esse fila da puta. Pimp Meta. Vai tomar no Pato. Melhor do que os Crests do Cibelon. Meu sonho é ser Crests junto com o Jô Vironi. E o AXT. E naquela... Que eles não sabem nem o nome dos caras. Qual o time que tá na final? É, aí você me pergunta. Por isso que eles fumaram 2kg de maconha, velho. De narrar o bagulho. Caralho, velho. Que final de jogo, hein, Pato. Que final, hein, mano. Que momento, hein. Que pariu. Que momento, hein. Alô, boizão, né. Alô, boizão. Você não falou no boizão no meio do... Ah, velho. Não falei no meio.